Olá a todos, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana, este aqui é o meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. Eu sou aluna do professor Madson Barreto, do método fluente em libras. E eu consegui o meu objetivo de me tornar fluente em libras e de sinalizar com habilidade. Mas como foi que isso aconteceu e por que eu decidi que eu queria me tornar fluente em libras? Acontecia que antes eu não sabia nada de libras. Sabe o que é zero? Não conhecia nenhum sinal. E eu tinha muita dificuldade de aprender a libras. Eu vi os surdos sinalizando e eu não conseguia entender nada. Eu pensei que eu nunca seria capaz de entender o que eles estavam falando. Até que veio uma amiga me ajudar, ela sentiu a minha dificuldade em aprender. E ela começou a me ensinar alguns sinais, coisa bem simples mesmo, sabe? Afinal, ela não era professora. E eu continuava a ter dificuldade no aprendizado. Então, se passou algum tempo e veio a questão do coronavírus, da pandemia. E eu fiquei em casa sem poder fazer muita coisa, sabe? Mas eu queria aprender a libras. E então eu comecei a pesquisar na internet, até que eu encontrei o professor Madison Barreto do método fluente em libras. E ele começou a me explicar. E eu comecei a aprender com as explicações dele. E adquiri o hábito de aprender a libras através do método fluente em libras. Até que hoje eu consegui a minha fluência e eu me desenvolvi cada vez mais na libras. Eu estou sinalizando muito bem. E eu me sinto muito feliz por causa disso. Porque eu posso encontrar os surdos. Eu consigo entender eles claramente. Eu fico admirada comigo mesma. E é tudo se ligando na minha mente. Eu consegui entender. Eu me sinto muito feliz por causa disso. É uma sensação maravilhosa. E antes eu não sabia nada de libras. Eu nunca tinha feito nenhum curso de libras. E através do método fluente em libras do professor Madison Barreto, eu consegui alcançar o meu objetivo. E hoje eu posso ter uma comunicação fluida, clara com os surdos. E tudo está se ligando na minha mente. E eu estou me sentindo assim tão feliz. Porque hoje eu posso ajudar os surdos, tanto profissionalmente como voluntariamente, em minha religião. Que eu posso sinalizar em libras fluentemente. Eu tenho essa capacidade que eu consegui através do método fluente em libras do professor Madison Barreto. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E também a sua esposa Raquel, que é surda. Estou me sentindo muito feliz. Muito obrigado.